Pessoal, vamos falar sobre Bitcoin, Twitter e Elon Musk. Olha que combinação explosiva. Essa notícia foi sugerida por violonista pateado. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, vocês têm acompanhado aí a grande saga do Bitcoin com Elon Musk, coisa e tal, a confusão toda que está acontecendo. Agora, vamos recapitular rapidamente para entender o ponto que está acontecendo aqui. Lá em janeiro de 2021, o Bitcoin já tinha subido bastante, estava em um valor bastante alto. E foi então que Elon Musk falou que a Tesla iria aceitar Bitcoin, não sei o que lá, que ele estava comprando Bitcoin também, não sei o que lá. E isso realmente fez o Bitcoin subir mais um tanto, chegou a 60k. Ele estava na faixa dos 50 e poucos casos, chegou a 60k. E realmente deu um hype grande no Bitcoin e coisa e tal, o que para mim é terrível, porque eu não quero que o Bitcoin suba, eu quero que o Bitcoin fique acessível para eu comprar mais dele antes dele subir. Mas enfim, ele fez isso tudo lá e coisa e tal. E beleza, e seguindo esse caminho, a Tesla estava aceitando o Bitcoin para comprar carro, estava tudo funcionando tudo bem. Até que quando a Tesla quis se candidatar para um programa do governo americano de energia renovável, ele deve ter encontrado dificuldades lá, deve ter sido obrigado a voltar atrás na questão do Bitcoin. Lógico, eu já expliquei para vocês, eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária explicando isso em detalhes. O governo americano não gosta do Bitcoin, como aliás, governo nenhum gosta, e certamente deve ter implicado com ele, com esse negócio, obrigou ele a voltar atrás. Agora, eles trazem aqui uma outra visão que pode ser um outro problema. Bom, e aí, então, o Elon Musk voltou atrás, disse que a Tesla não ia aceitar mais Bitcoin, que a Tesla não iria vender os Bitcoins dela, mas que Bitcoin é muito ruim para o meio ambiente, então que não poderia vender e coisa e tal. O que é uma coisa muito estranha, como eu expliquei, é muito pouco provável você imaginar que o Elon Musk não tenha estudado esse assunto antes de comprar Bitcoin. O cara, no mínimo, o que se espera é que ele tenha estudado isso antes. Ele sabia como era o Bitcoin, como é que funcionava a mineração e tudo mais. Então, assim, o fato de ele ter mudado de ideia por conta disso, não foi. Certamente foi pressão do governo, foi pressão lá daquela agência reguladora. E o que parece que está acontecendo aqui é justamente que o Musk está querendo entrar numa de avacalhar a coisa toda. Então, ele começou a fazer umas outras, umas outras, uns outros tweets aqui. Agora, olha só, realmente, de fato, o Bitcoin deu uma queda grande esses últimos dias. Eu não atribuo isso só ao Elon Musk, não, tá? Se você reparar a trajetória de queda do Bitcoin, ela começou antes do Elon Musk e o famoso tweet dele. O Bitcoin já vinha numa tendência de queda. A gente já conhece o Bitcoin. O Bitcoin tem, realmente, esses ciclos de altas e baixas e coisa e tal. Eu não sou investidor, não sou especialista nisso. Já deixei claro pra vocês que eu compro o Bitcoin por motivos puramente ideológicos. Eu não tenho nenhuma... Eu não quero ganhar dinheiro com o Bitcoin. Eu quero ter uma reserva em Bitcoin porque eu acredito no Bitcoin justamente por ele não ter intervenção do Estado. Então, no final das contas, a gente conhece como é que são esses ciclos. De tempos em tempos, o Bitcoin tem uma alta, realmente, e tem uma queda também. Normal. Não tem diferença nenhuma nisso. A gente viu isso acontecer em 2011, 2013, 2015, 2017... E agora, vimos de novo em 2020, crescer bastante no final de 2020, 2021 e coisa e tal. E é só natural imaginar que ele vai diminuir de valor de novo. E não tem problema nenhum. Vai ficar mais um tempo na baixa. É ótimo que eu vou poder comprar mais alguns Bitcoins. E depois... Aliás, não alguns Bitcoins. Algumas frações de Bitcoins, tá? Uma 0,000000 alguma coisa de Bitcoin, tá? Então, no final das contas, eu vou ter... Vai dar essa oportunidade pra gente. É tradicional. Pra mim, não importa. Um Bitcoin vale um Bitcoin. O quanto vale nas outras moedas, eu acho ótimo que tá em promoção de eu poder comprar mais, né? Mas, enfim... Então, eu não tô... O meu ponto aqui é... O Bitcoin tá caindo não necessariamente por conta dessas coisas do Elon Musk. E, de fato, no final das contas, não vai fazer diferença no longo prazo pra moeda. O que o pessoal tá colocando aqui na Livecoins, eles estão dizendo que... Ah, não. Que o pessoal está irritando o Elon Musk. Olha só. O Elon Musk fez uma merda enorme e o pessoal tem que criticar ele mesmo. O Elon Musk entrou nessa agora de ficar se sentindo ofendido no Twitter. Meu amigo, é isso daí mesmo, cara. Tu fez merda, é isso. Olha só o que aconteceu. Um Mr. Whale, que é uma pessoa no Twitter totalmente aleatória, falou, olha só, os bitcoins vão se estapear nos próximos quartos, nos próximos trimestres aí, quando eles descobrirem que a Tesla desovou o resto dos seus bitcoins. Com a quantidade de ódio que Elon Musk tá recebendo, eu não culparia ele. Meu amigo, Elon Musk, vende os bitcoins, cara. Acho ótimo, bicho. Não tem nada demais, não. O nego tá achando que... Ai, o Elon Musk sozinho, roldando bitcoin, é que tá segurando o valor da moeda. Ah, para com isso, porra. Tá cheio de baleia aí com bitcoin segurado aí, que se vender cai o valor. Eu acho que seria ótimo se vendesse. Eu quero comprar. Não tem esse negócio, não. Então, o que o pessoal tá colocando aqui é que algumas pessoas estão colocando isso daqui que, na verdade, essa história do bitcoin, do Elon Musk brigar com o bitcoin, começou porque o pessoal ridicularizou a participação dele no programa Saturday Night Live. É um programa de comédia americano, já tá meio decadente, tá? Sinceramente, o SNL já foi muito engraçado no passado, já teve alguns episódios que realmente eram de chorar, de rir. Mas é aquele tipo de coisa, né? Igual o Balança Mais Não Cai aqui no Brasil, esses programas de humor, assim. Depois de um tempo, parece que a fórmula fica meio desgastada. O troço já tá meio fraco, né? Mas chamaram o Elon Musk lá pra participar, coisa e tal. E muita gente sacaneou, falando, poxa, o Elon Musk tá promovendo uma shitcoin, um dogecoin. Não tenho o que dizer, o dogecoin, por definição, ele nasceu de uma piada. É uma piada. Nunca foi criado com a intenção de ser alguma coisa séria, né? Então, parece que os fãs do bitcoin ridicularizaram a participação dele. E, segundo tá dizendo aqui a Livecoins, o Elon Musk pode ter começado a brigar com o bitcoin justamente por conta de ódio dos fãs do bitcoin. Olha, se for isso mesmo, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O pessoal tá exagerando o papel do Elon Musk nessa parada. Ele foi criticado pelas... Até onde ele foi criticado aqui? Ele foi criticado de maneira absolutamente justa. Dogecoin é uma shitcoin. Aliás, qualquer coisa que não seja bitcoin é uma forma de shitcoin. Algumas são boazinhas, algumas têm utilidade. Mas a maior parte delas, meu amigo, é shitcoin mesmo. Outcoin que serve pra alguma coisa, você conta nos dedos. No final das contas, o que o Musk tá fazendo aqui, segundo a visão aqui da Livecoins, é justamente uma forma de revanche, né? De descontar no bitcoin porque tá sentindo ódio pela amada dogecoin dele. E dogecoin, vocês sabem, usa proof of work também. Então, ou seja, também é em tese tão poluidora quanto o bitcoin. Aí o Musk falou que não, que o bitcoin é centralizado, que não sei o que lá, que tem uma super maioria. Aí ele já tá com o discurso que eu falo que é o discurso errado sobre centralização. Quando você fala de centralização e descentralização, você tem que entender que o importante é a centralização. Centralização e a descentralização do controle. Centralização da mineração não faz diferença nenhuma. No final das contas, não muda nada na moeda a descentralização de minerador ou de coisa assim. O importante é a descentralização do controle. E isso, nenhuma chega sequer perto do bitcoin. Justamente pela quantidade de nodos que tem por aí, pela forma como a rede é estruturada de forma totalmente independente, sem confiar em nenhuma entidade central pra nada. Então, no final das contas, ele caiu aqui no papo dos altcoiners aí. Não, que tem uma única mina de carvão em Xinjiang inundou, matando mineradores. Olha só a história do cara, né? Isso parece descentralizado pra você. A taxa de hash do bitcoin caiu 35%. O que que isso mudou? Nada. Durante alguns momentos, algumas horas, tava difícil fazer transação de bitcoin, realmente. Tava demorado de confirmar a transação. Logo em seguida, a coisa voltou ao normal, porque o bitcoin, ele reajusta a dificuldade. Então, se, de repente, todos os mineradores chineses saírem fora do ar, o que vai acontecer é que a dificuldade vai reajustar e vai ter mais gente podendo minerar. De novo, voltam o bitcoin a funcionar como tava funcionando antes. Então, é besteira esse tipo de coisa. Essa centralização de mineradores não quer dizer nada. Importante é centralização ou descentralização do controle da moeda. Do que você considera um bloco certo, um bloco válido na sua moeda. No POS, por exemplo, você considera um bloco certo se ele foi minerado pelo nodo sorteado no POS. Olha que coisa frágil. No POS não tem isso. O cara conseguiu resolver a charada matemática, o bloco tá válido. O bloco é válido. Pronto. Resolve-se a coisa de forma muito mais simples, né? Então, aí aqui tá o pessoal criticando ele, coisa e tal. E, no final das contas, essa história é a seguinte. Eu não acredito que o Elon Musk faça tanta diferença assim para o bitcoin. Eu acho até positivo que ele esteja dissociando a imagem dele do bitcoin, porque, como muita gente lembra, esse cara é tipo um Eike Batista brasileiro. Teve uma ajuda grande, teve uma ascensão meteórica, ganhou um nome grande, mas quando você vai ver a maior parte dos negócios dele na prática, tirando a SpaceX e a Starlink, os outros negócios dele, a Boring Company, não tá indo a lugar nenhum. A Tesla teve lucro a primeira vez no semestre passado porque vendeu bitcoins. Sem os bitcoins, teria dado prejuízo. Então, ou seja, na verdade, os negócios dele não estão tão bem assim. São negócios grandes, não tenha dúvida, ele gira muito capital. Mas, se você olhar o preço das ações da Tesla, aquilo é claramente uma bolha. Enfim, a ideia disso daqui é que foi bom essa ideia. Repara que realmente tem lógica essa coisa que a revista coloca, né? Ele tá agindo só por raiva, né? O cara colocou aqui que o Elon Musk é o perfeito troll, não sei o que lá. Ele é... Porque o troll, o pior troll é aquele cara que é um troll sem as pessoas perceberem que ele é um troll, não sei o que lá. E aí o suporte dele para a Dogecoin é o perfeito troll, não sei o que lá. Enfim, e o Elon Musk respondeu. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.